Olá Celinhas e Coraçõezinhos Hoje a gente vai ver a Brinqueder Joy É, eu já vou pegando ali a tesoura Qual será o brinquedo, né gente? Por causa que é muito legal, né? Quando é surpresa assim, né? Ah, louca, eu tô com vontade de comer De comer e ver o brinquedo E também tem essa colher, que eu mostrei no outro vídeo Abre essa parte branca, eu abro essa daqui Essa parte dourada é Kindy Então não tem muito tempo para estirar É o fraco? Já vi alguma coisa verde e amarela Você vê no manual a rainha do planeta Sai! Pessoal, é isso A nossa rainha A nossa rainha da delícia E pessoal, se vocês querem saber Onde compra, é lá naquela bundela É, né? Pra gente logo avançar, né velho? Ahn Ahn Tá bom? Esquina É a bodega da rua de cima Não é a bodega da rua E aí? Que delícia! Que delícia! Hum! Não é a ele Ah, acho que tem que botar Os curas O que? Não é nem isso, velho Hoje o desafio parece que Tá difícil Por quê? Olha a galera Não, velho É mais Agora tem que ir fora Quanto isso eu vou comer? Um sapatinho O meu Deus do céu Tá difícil Essa bola é minha É bom Quase ainda Tem mamãe Ah, entendi Peraí, pessoal Galera, eu tô pensando aqui Para uma hora Uma hora Eu tô comendo Agora eu vou pôr aqui o rosto É só Pessoal, vocês Alguém Alguém Que eu estou comendo Não 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 Quando eu acabar encerro o vídeo Bom, gente, ficou assim Eu não terminei Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau, foi muito legal Deixa o seu like, se inscreva no canal E aperta o sininho da notificação Para você não perder nenhum vídeo E vamos lá no canal da minha primeira